Estamos de volta aqui no palco, Taironi e suas pretendentes e agora eu tenho uma dica pra você. Neste final de ano, a minha editora Masterbooks preparou três lançamentos especiais pra você e pra sua família. O Palhaço que tá morto sucesso do Celton Mello, traz fotos incríveis e textos sobre o mundo do circo. E a metade da laranja, discutindo amor, sexo e relacionamento. Um livro pras mulheres que se amam e querem ser amadas, escrito pela querida sexóloga Ana Canosa que você conhece. E pra garotada, tem o Terquídea e a Flor da Vida. Um livro muito legal que fala sobre a descoberta de um mundo mágico e os seus incríveis habitantes lá na Amazônia. Vale conhecer essa história. Bom, são três ideias bacanas pra presente, pro seu Natal. Tenho certeza que você e sua família vão adorar. Mais informações você pode entrar no site agora, editoramasterbooks.com.br. Já à venda, nas melhores livrarias de todo o Brasil. Bom, vem pra cá, Valéria. Vem, Valéria. Vem aqui, Valéria. Antes, uma pergunta que o Tayroni quer fazer pra você. Tayroni, pode pegar ali, Tayroni. Vai lá, atenção, concentra-se, Tayroni. Dizem que o mundo... Eu tô até meio... Eu acho que eu vou até tomar uma água. Tá bom, já já eu te dou uma aguinha, tá? Respiration, please. Dizem que o mundo vai acabar nessa semana. Qual a maior loucura que você faria comigo antes do mundo acabar? E aí, Valéria? Bom, até lá tem tempo de fazer várias loucuras, né, Tayroni? Sei lá, gente. Pode fugir pra uma ilha deserta, ficar sozinho na praia tomando um açaí. Na praia, açaí? Numa ilha deserta, a gente leva o açaizinho e toma lá, nós dois. Você acha? Gostou, Tayroni? Interessante, né? Nossa, essa aí é... Cara, como é que chama? Que canhão abandonado, né, cara? Com aquela bolona, regaça, abre buraco, né, mano? Peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo com ele e que eu não tô entendendo. Sem falar, sem falar. Não, não, queria entender a analogia que você fez à Valéria. Você disse que ela é como um canhão? Aquele canhão de castelo, de torre, de praia abandonada, de guerra. Quando os barcos vinham, o canhão tirava, tá? Então, aí, regaça, né, que uma bola derruba um barco. Então, derruba um muro, derruba uma casa, derruba um helicóptero. Entendi. Mas você quer dizer que ela é um canhão ou que ela é uma bola? Que ela tem o poder do amor. Ela tem o poder de um canhão. O poder do canhão, cara. Quase que eu caí aqui já também. Já? Mas ela não fez nada com você. Só ela respirando. Só de respirar já fez isso com você? Você sentiu? Você sentiu? Eu tô até sem fôlego aqui, ó. Você já namorou mulher... Peraí. Eu tô filha! Eu tô filha! Você já namorou... Você tá com que idade? Dezenove. Dezenove. Você já namorou mulheres mais velhas? Já. Namorei uma tinha... Trinta e três. Isso. Duas garotas e um... Ah, é segredo, é segredo. Ah, tinha filho. Tinha dois, duas garotinhas. E você gosta de criança? Eu gosto de criança. Você tem filho, Valéria? Você tem filho? Não, tenho, não. Não tem? Não, sou toda sua. Nossa. Você mora onde? São Paulo. É de São Paulo. Tá bom. Gabriela, você mora onde? Antos. E você, Fabiana? São Bernardo do Cranco. E você, Poliana? Cruzeiro. E você, Bruna? Osasco. Muito bem. E você, Tayroni? Pinda. Pinda. Mãe Agaba. Pinda com a goiaba. Pinda Mãe Agaba. Tá bom. Valéria, você já respondeu a pergunta. Jogue o dado vermelho. Boa sorte. Vamos ver o que vai sair aí. Atenção. Beijo! Agora, você vai jogar o dado azul pra saber, calma aí, aonde será o beijo da Valéria. Rodando. Orelha! Orelha! Bom. Valéria, você tem quantos anos? Dezenove. Dezenove. Então pode dar beijinho na orelha. Só que você tem quanto de altura? Sem salto ou com salto? Sem salto. Um e setenta. E você? Um e setenta também? Eu não sei. Tá bom, não importa. Pra você dar um beijinho na orelha dela, eu acho que você vai precisar de um degrau. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, Valéria, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você vai virar de frente. Você, Tayroni, vem atrás dela. O que foi, Tayroni? Eu curti esse... Parece esse escama, né? Uma sereia, né? Parece uma sereia? Parece uma sereia. Tá. Sereia com... M House. Ó. Sereia M... M House? M Wine House. Ah, M Wine House. Ah, você achou ela parecida com a M Wine House? M Wine House? Eu acho que ela fez a maquiagem de propósito, eu acho. Será? Pensei. Entendi. Então, ó, a orelhinha dela tá aqui, ó, né? Então, você vai tirar com todo o cuidado pra não estragar o cabelo, porque mulher não gosta que mexe muito o cabelo. E você vai... E você vai... Ou você quer beijar na outra? Na onde? Na outra. Ah, é na boca. Os caras falam a boca? Não, na outra. Você quer ir nessa? Bom, nessa. Então, vira um pouquinho pra cá. Valéria, vira um pouquinho pra cá. Assim, isto. Baixa um pouquinho a luz, porque ele vai querer beijar. Beijinho na orelha, como você quiser. Vai, Tayron. Agora que tá o perigo. Levanta o cabelinho bastante, pra gente poder ver também. Um. M Wine House. M Wine House. Chega! Opa! É, apaguei a luz. Ele ficou um pouquinho mais assanhadinho. Arrepiou! Arrepiou! Galera. Arrepiou mesmo. Deixa eu ver. Arrepiou! Ui! Olha o loucura isso daqui hoje. Namoro com o Tayron, o açaizinho, um bom tchau, interessante. Uuuh! Importado. Importado de pinda. Valéria. Deu pra sentir? Deu. Deu? E o que você achou? Ótimo. Ótimo? Ótimo. Você é de onde mesmo? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Cascavel. Ah! Sou importada também. Sou importada. Cascavel fica no Paraná. Isso. Muito bem. Mas você é uma Cascavel? Não, claro que não. Você é boazinha? Sou, sou um anjo. Tá bom. Você gostou? Opa! Quero mais. Quer mais? Vamos ver. Claro. Pode voltar pro seu lugar, Valéria, porque chegou a hora da Bruna. Vem a Bruna! A Bruna, que é comissária de bordo, tem 19 anos, não é, Bruna? De 19 anos. Mora onde? No Osasco. No Osasco. Pode pegar o dado e você pode pegar o envelope que ela vai te responder uma pergunta. Tem aí um envelope. Vamos ver que pergunta você quer que a Bruna responda. Vamos lá. Hum... Eu acho que tá difícil responder, hein? Muito difícil. Sou muito apegado à minha mãe. Ela faz minha sobrancelha e cuida muito de mim. O que você faria para conquistá-la? Eu tentaria cuidar de você assim como ela cuida. Ah! Gostou da resposta, Taironi? Essa foi com um bacanhe de condensado, né? Essa foi o quê? Com bastante leite condensado, né? Foi tão boa quanto passar leite condensado? Não! Foi o ingrediente já do açaí, cara. Ah! O ingrediente do açaí! É! Aí fica mais gostoso ainda. E quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Só não pode ser muito, senão depois a barriga dá um... Dá o quê? Fica feio, né? Não, não conta. Não conta essas coisas, Taironi. A gente tá num momento romântico aqui, Taironi. Desculpe. Taironi, sinceramente, por que você acha que as mulheres lá do rola ou enrola não te escolheram? Ah, eu acho que eu não soube me expressar, né? Sei lá. Você não soube se expressar? Eu acho que eu cheguei, sei lá. Ou então eu acho que eu curti um bombadão. Ou então um cabelo curto. Pode ser. Ou então eu era muito bobo. Mas você se acha um cara bobo? Eu não me acho, mas tem gente que acha, né? Tem gente que acha que você é bobo? Que acha que eu sou bobo. Mas baseado em quê? Não sei, né? Sei lá. Você leu alguma coisa na internet? Porque você virou um sucesso na internet, né? Não, os caras... Os caras escrevem, mas... Os caras falam, não, os caras são engraçados pra caber. Eu não sei, né? Eu sou natural, né, pô? É. É verdade que até DJ em balada você já foi convidado pra ser? Ui, cara, tá chegando já, o papo orar. Ah, é? E você vai levar sua namorada? Pra noite? Mas é claro... Ah, bom. Ah, bom. Falando em pavorar, vamos apavorar aqui com Bruna. Nossa, gente, hoje vai ter o desafio da taça, né? Será que alguém vai conseguir estourar a taça? De qualquer maneira, hoje a gente vai tentar estourar essa taça. Quem vai levar os 10 mil reais, não perca, já já aqui no nosso programa, hein? Bruna, pode pegar o dado vermelho. Pode pegar o dado azul. Vamos ver? Massagem! Vamos ver aonde vai ser essa massagem. Vai! Pescoço! Ah, boa! Que é profissional no pescoço. Ah, é? Que eu fui treinado muitos anos na técnica... Eu acho que com o Massuto não é aquela massagem no pescoço? Não! Não? Não! Confundi, então. Sou fudinho! Sou fudinho! Que aí? Olha o moscano de esculpa. Corta isso aí. Não, Pairo, é que a massutra é outra história. Ah, é porque... Ah, deixa eu ficar quieto, né? Isso não seria chiatsu, o que você quer dizer? Chiatsu perfeito. Pode ser também, né? Doin? Eu não conheço essa. Doin, não. Doin, não. Tá normal. Chiatsu, ok. Chiatsu, fazer chiatsu. Chiatsu. Massagem no chiatsu. Massagem no chiatsu? Chiatsu arigato. Aonde você imagina que seja o chiatsu de uma moça? No corpo inteiro, né? Eu acho. Pensei no manequim. No manequim? É, manequim inteiro, né? Então, você vai fazer um chiatsu na Bruna, só que no pescoço. Foi o que deu aqui, tá bom? Perfeito, mas ela é gigante. Eu acho que eu preciso de um helicóptero. Ela é grande, né? Gigante, cara. Temos uma cadeira aí? Pronto. Você senta. Perfeito, cara. E ele faz uma massagem, por gentileza. Você senta. E ele faz uma massagem em você, tá bom, Bruna? Tá, ó. Vai lá. Você quer que eu abaixe a luz ou não precisa? Por favor. Por favor. Vamos abaixar a luz. Cairone, o sucesso da internet, arranjando uma namorada no palco e agora fazendo o chiatsu na Bruna para todo o Brasil. Calma, eu tô tirando o cabelo primeiro. Ah, tá muito tenso esse homem. Isso tá muito tenso. Relax. Calma, eu tô aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Olha. Rolou um cotovelinho ali, hein? Nossa, essa aqui é a técnica. Relax, tem um músculo. Ela tá até vermelha já. Ela tá gostando, mas as outras meninas não tão gostando nada disso. Tá curtindo o cotovelão. Olha. Pronto. Acabou. Muito amor, muito amor. Por que que você dá um tapinha nas meninas? Porque eu... Eu te dei um tapinha pra finalizar, você sentiu? Tapinha do amor. É? É o tapinha da maldade. É o tapinha do que, Tayroni? Da maldade. Tapinha da maldade. Tapinha da maldade. Ah, quando você deu um tapinha no pezinho da Fabiana, era o tapinha da safadeza. Safadeza é muito forte, né? Tem que ser maldade. Desculpa, maldade. De verdade. Ô, Bruna. Você gostou da pegada? Adorei. Quero mais. Que isso, que isso. Ela disse que quer muito mais com você. Vai lá, Bruna. Pode ir pra lá. Bom, Gabriela, te dê um beijo na boca. Beijaço, cara. Beijaço. Fabiana, você fez uma massagem no pezinho dela. Juliana, você deu uma mordidinha no pescoço. Valéria, uma mordidinha, um beijinho na orelha. E a Bruna, você fez uma massagem. Qual massagem mesmo? Da maldade. É do... Do ombrinho. Como é que chama? Do sushi. Não, não é sushi. Ah, shiatsu, shiatsu. O shiatsu. Shiatsu. Com quem será que Tayroni vai sair daqui namorando de aliança no dedo e tudo, hein? Uuuuuh. Lembrando, Tayroni, que chegou a hora de você excluir mais duas meninas. Então você vai pegar... Eu pego aqui pra você, olha. Perfeito. Uma rosa. Como dói, como dói o coração. Outra rosa. E você entrega pra quem você não quer. Tá bom? Perfeito, mas... Paz. Você tá pronto? Meu avô, essa aqui vai ser uma rosa do Bed of Roses. Mas não fica triste, pô. Pra gente se ver. Eu não gosto de dizer não, cara. Mas... Fazer o que é ser assim? Vida louca, cabulosa. Mas... Eu vou entregar essa first rose para... Ai... Os olhos até brilham quando me veem, que dói o coração. Mas eu vou na... Pode a gente se ver por aí, meu. Obrigada, Poli. Obrigada, Poliana. Prazer, viu? Bom, Tairone. Tem mais uma rosa. E você vai entregar pra quem? Nossa. Temos ali a Gabriela, que você beijou na boca. A Fabiana, que você fez massagem no pezinho. Tem a Valéria, que você deu um beijinho na orelha. E a Bruna, que você fez massagem. Quem você diz adeus? Pelo menos... Por agora, né? É, cara. Vou embora agora, mas o coração aqui vou deixar. Vou, né? Hum... Vai, Tairone. Eu vou na... Boa, Fab. Sorry, mas eu adorei. É um prazer. Falou, se cuide. Obrigada, tá um braço. Obrigada, Fabiana. Um beijo pra você, viu? Tchau. Qual será a escolhida para namorar com o Tairone? Antes da decisão final, pra chegar junto e dançar pertinho, de rosto colado. E falar o que quiser. Bom, e pra tornar o momento mais especial, Tairone, cada uma delas escolheu uma música pra dançar com você. Assim você já entende o estilo musical, já entende a mensagem. Perfeito. E mais, chega coladinho, apertadinho e pode conversar, perguntar algumas coisas e vocês também. Tá bom? Perfeito, perfeito. Prontas, meninas? Gabriela, Valéria e Bruna. Vou chamar primeiro a Gabriela, por favor. Gabriela, pode vir. Você escolheu uma música, é isso? Escolhi, eu escolhi sim, Eliana. Por que você escolheu essa música pra dançar com ele? Eu acho que combina, é romântica, é mais praia também, que eu adoro, e eu sei que ele gosta. Sim. Eu acho que vai ficar bem legal. Tá bom, então. Então, por favor, agora vamos abaixar a luz. Vocês podem dançar. E aproveite, porque o pouco, o tempo é curto, tá? É pouquinho o tempo que vocês têm, mas aproveite pra que seja intenso esse pouco tempo. Seja eterno enquanto dure em seu amor. Vai, então, Pairone. Vai! Gabriela, Pairone. Você me dá outro beijo? Metralhadora de beijo, mano. Metralhadora de beijo. Eu quero ouro, no final da música. Eu já tô de saudade, já. Eu também. Abra. Você vai pra praia comigo? Lógico que eu vou até. Você vai me ensinar surfar? Ensinar tudo. Ensinar o paraíso. Sério, eu vou acreditar. Cachorro correndo no asfalto. A queda do Ribeirão. Você vai pra Santos? Eu vou pra qualquer lugar do Brasil. Olha, tem o melhor açaizinho aí. Vamos ficar na bolsa. Quero experimentar essa pegada. Quero ver. Vamos esgotar. Gabriela conversou bastante. Eu conversei. O coração tá batendo? Tá muito, muito forte. É mesmo? Fugiu, é outro beijinho. Aqui, o coração tá aqui. Aqui não, é aqui. Tá aqui. Tá batendo mesmo, só. Ainda bem, né? Você não tá morta, né, amiga? Acelerou mais, olha. O coração acelerou mais? Acelerou muito mais. Tá bom, então. Você gostou da música que ela escolheu? Eu gostei, é um, uma balada, uns 70, sei lá. Sei lá. Um playback, não. Um playback em sol, eu acho. Um playback em sol. Enfim, dava até pra improvisar ali. Improvisar o quê? Amor. Suíno. Ah, tá bom. Você não improvisar, na música, você pega o Tom e... Tá bom. Então, Gabriela... Era o violão, ó. Tá bom, então Gabriela volta pra lá. Olha o que vocês estão querendo pra vocês, hein? Valéria, vem pra cá. Valéria. Eu até tá torcendo pela Valéria, mas... Quem decide é o Tayroni, né, Valéria? Você sabe disso? Sim, sim. Valéria, que música que você escolheu? Aliás, por que que você escolheu essa música? Não me conta qual é a música. É um pop clássico. E é super romântico. E... É umas palavras que eu queria dizer pro Tayroni. Ah, é? Então ele pode prestar atenção na lenda? É que tá em inglês, né? Mas pode prestar atenção. Ele pode prestar atenção? Não, é que é... Eu falo bem. Ok, baby. Você fala inglês um pouco? Muito. E você, Valéria? Também. Também? Então tá bom. Então, por favor, podem se abraçar. E a música, vamos lá. E aí? E aí, Tayroni? E aí, mano? Muito obrigada. Adorei teu cabelo. Adorei essa cintura aqui. Uau. Bem só de frente. Eu gosto de cabelo. Você não tá pensando em cortar, não, né? Não, vou deixar crescer até no peito pra ficar que nem Axe Rose. Uau, adoro. Uau. Cuidado com meu salto aí. Adorei. Jogue esse salto em mim. É, se eu cair aí, você me segura? Eu me seguro, cara. Você vai aguentar? Aguento muito. Uau. Dois horas de amor. Uau. Adorei. Eu te amo, Renata. Nossa, com saudade já. Ah, eu também. Ah, não se vá. Você pode aproveitar muito mais. Ah, vai depender de você. Obrigada. E aí, Valéria? Conversou com ele? Opa. Gostou do que você ouviu? Claro. Tayroni é criativo. Ah, é? É. É, isso é a mesma. Você tem toda a razão. Ô, Tayroni, eu senti, não sei se é impressão minha, mas com a Gabriela, você pegou mais na Gabriela, você ficou mais à vontade. Com a Valéria, eu achei que você ficou meio tenso. O pezinho eu tava fazendo até assim, ó. Eu não sei, é por causa que... É que eu tava com medo de cair do salto, né? Opa, 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 opa. É que ela tava girando muito rápido. Eu tô até tonto. Ela tava girando muito rápido, era isso? Girou muito rápido, eu tô até tonto aqui. Então, por isso que você ficou meio tenso? É, ela ficava rodando, eu tava concentrando em rodar, né? Tá difícil, desculpe-se. Ah, porque ou você roda ou você conversa. É, porque senão ela fica... eu tô tonto. Ficou tonto? Tô tonto. Então, fica a dica, mulheres, não rodem muito com seus namorados, que eles ficam tontos. Né? Não é claro. Você falou que as pessoas te acham meio tonta, não? Não é tonto, né? É bobo, né? Não, é bobo. Ah, bobo. Cara, bobo, cara. Ah, tá. Então você ficou tonto por causa da música. É, porque ela ficou rodando. Tá bom, Valéria. Pode ir pra lá, então. Congratulation. Bruna, vem pra cá, Bruna. Bruna. Chegou a hora de você dançar com o Tairone. Lembrando que depois dessa prova, ele já vai escolher a mulher que ele quer. Que é isso? Que comprimento é esse que você fez com a moça? É o... Comprimento aí, deixa eu ver. Mas isso é um comprimento de... De macho. É de macho mesmo. Por que você tá movimentando a menina assim? Você é pra conquistar, né? Ah, pra conquistar? A menina gosta. Olha lá. Olha o sorriso. Dá um sorriso. Tá bom. Parece até que pintaram um sorriso nela. Hã? Parece até que pintaram um sorriso nela lá. Nem fecha a boca. Peixinho. Ela sabe fazer peixinho. Você gosta de peixinho? Eu gosto de peixinho. Mostra o peixinho pra ele, Bruno. Eco. Lambarizão. Essa é a primeira que eu vim que faz peixinho. É difícil, cara? Eu tenho que fazer cabra? Lambarizão? Lambarizaço. Nossa. Que isso, cara? Os lábios. O lábio é esquisito. O lábio tá muito esquisito. O lábio é elástico. Deixa eu ver, Bruna, como é? Eco. Tá bom, ecologia. É isso que ele quis dizer. Muito bem, Bruna, por que você escolheu essa música pra dançar com o Tayroni? Eu acho que a alegria dessa música é linda. Ela é super romântica, a melodia também é bem gostosa pra dançar juntinho. Tá bom, então. Você quer tirar o sapato pra ficar mais na altura dele ou tá bom assim? Pode ser. Pode ser? Então tira, que daí você fica mais... Claro que sim. Please. Pode ser mulher? Aí você fica mais... Isso, pronto. Aí. Pode abraçar. Vamos mais... TJ! Vou te pegar um sem medo. Eu tenho que fazer um só assim, sem calça, tá? Eu tô mais bacinhada, sem calça. Perfeito, curti. Olha pra mim. Que isso, mano. Já pegou ela, já aproveitou delas. Agora você pode aproveitar um pouco mais o pignap, porque aqui não deu. Agora, mas tá muito tenso. Relax. Relax. Gostei, Bruna. Gostou? Meus olhos. Os olhos ficaram bela. Vou tecer. Sente o perfume, vê se você gosta do meu perfume. Dorei, tô apaixonado. Vou cair aqui, cara. Não, não, não. Me aguento a beatpadal. A gente tem mais pra aproveitar. E assim, para. Vai, vai, vai. Sente a pena. Sente a pena. Sente a pena. Sente a pena. Nossa, Tayronia. O que que foi? Uou. Tayronia, me ajuda aqui, por favor. Ui, obrigada. Eu não estava ouvindo o que vocês estavam conversando, nem a plateia, mas eu senti que você ficou meio vermelho, assim, não sei. É que... Que emocionado. Que voz doce, cara. Tem uma voz... parece... aquela voz parada. Ela tem uma voz doce? É aquela voz que deixa você tranquilo. Eu gostei, cara. Eu gostei. Ela te deixou tranquilo? Deixou. Ela quase tivesse um colchão que eu dormia aqui. Isso é bom? É, é very good, né? É muito bom? Muito bom. Tá bom então, Bruna. E você gostou? Você achou que rolou? Adorei. Adorei. Tá emocionado. Chora não. Chora não. Você gostou da pegadinha? Ele pegou gostoso? Excelente. Excelente. Tá aprovado. Tá aprovado? Ela quer mais. Ela quer sempre mais, a Bruna. Mais. Muito bem, Bruna. Pode voltar pro lugar. Daqui a pouco tem mais Namoro com o Taironi. Depois do nosso intervalo, né? Sai daí. Chegou o momento, Taironi. De você pegar o anel. Não é uma aliança nem nada. É um anel apenas. Que você vai dar carinhosamente. Perfeito. Pra sua escolhida. E aí eu espero que vocês, de fato, se deem bem. E possam se conhecer. Não é? Vou dar pra pouquinho. Não.